Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim gravar mais um vídeo de recebidos e dessa vez eu recebi da loja Dress Lily, uma loja da China e hoje eu vim compartilhar com vocês o que chegou Pra quem não sabe, a Dress Lily, que eu vou deixar o link aqui é uma loja da China, é uma loja super confiável já falei dela no blog e também aqui no canal do Youtube porque o ano passado eles me enviaram algumas coisas e eu adorei a qualidade, recomendei pra vocês porque é uma loja confiável, é uma loja que chega tudo certinho loja de qualidade e o melhor, o melhor preço né gente que é super baratinho então hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas escolhas porque vocês sabem que a maioria da loja da China quando fecha parcerias, eles nos disponibilizam valor e nós escolhemos o que a gente quer pra trabalhar aqui no blog, pra mostrar, enfim eu escolho bastante coisas que são legais pra fazer fotos de looks na maioria, tá? então eu vou mostrar pra vocês as minhas escolhas bom, a minha primeira escolha foi essa bolsa que eu adorei esse vermelho, achei um vermelho bem mulherão, bem lindo olha, ela é assim essa é a frente, então ela vem aqui uns bregadãzinhos pendurados esse daqui ele vira tipo uma bolsinha bem pequenininha e gente, esse vermelho é muito lindo eu achei minha cara, amei essa bolsa eu sempre sou daquelas que compram a bolsa preta, bege tipo pra combinar e dessa vez eu escolhi esse vermelho porque eu fiquei apaixonada essa bolsa também tem na cor preta dentro é toda forrada, tem zíper, bolsinho ali e ela é até que grande, gente ela não é uma bolsa grande mas eu acho que uma bolsa média podemos encaixar ela aqui embaixo ela vem assim, ó tipo uns pezinhos gente, e é material muito bom gostei achei ela super linda pra fazer fotos de look, pra sair em breve eu prometo que eu faço fotos pra vocês de look nela também veio a alça maior que vem até esse apoio pra colocar no ombro eu achei bem bonito ó, então dá pra você colocar aqui e levar muito legal isso veio tudo muito bem embalado veio no saquinho fora outro saquinho de proteção também as comprinhas da Dress Lili chegou em torno de dois meses e pouco não por culpa da loja porque vocês sabem disso eu tinha um rastreio em torno de um mês chegou aqui no Brasil e ficou mais um mês e pouco parado até eles entregarem outra coisa que eu escolhi que veio assim, ó as bijuas, as coisas vêm tudo em saquinho foi esse anelzinho também que é tipo um golfinho deixa eu pôr aqui no meu dedo pra mostrar ó, ele é um golfinho então ele é de usar assim tá vendo? ai, gracinha, gente eu achei super fofinho então você coloca ele assim eu adoro anelzinho assim acho que fica super delicado bem bonitinho e essa pulseira tipo um ouro velho com bolinhas aí aqui embaixo tem pérola florzinha borboleta enfim tá vendo? ela fica muito bonita deixa eu mostrar ó ela fica assim com os baragandã eu adoro né? vocês sabem disso pérola pra mim então é lindo eu vou fazer um post no blog, tá? com fotos e se os produtos ainda estiverem na loja porque vocês sabem que muda que atualiza as vezes não tem mais o mesmo mas eu faço um post pra vocês e deixo o link direto lá no blog em breve, tá? falando também da loja as vezes vocês ainda não conhecem a loja eu vou deixar também o link do post anterior aqui pra vocês e esses foram os meus recebidos da Dresslily então fica aqui a minha indicação de loja da China é uma loja confiável se vocês tiverem dúvida é só entrar em contato com a loja, tá bom? lembrando que sempre que vocês forem entrar em contato tem que mandar em inglês se vocês não levar muito jeito na hora de escrever ai eu não sei que como entra no google lá tem o tradutor é facinho você escreve lá no seu português e o google traduz você só copia e cola e é bem prático, né? então é isso gente espero que vocês tenham gostado o vídeo foi bem rapidinho só pra mostrar mesmo não esqueçam de acessar o blog pra conferir mais novidades e os links tá bom? então um beijo pra vocês e não esqueçam de se inscrever, tá gente? se inscrevam aqui embaixo no meu canal pra vocês receberem sempre as novidades e todos os vídeos de atualizações aqui do canal beijos e até o próximo vídeo tchau tchau